Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Mas tipo, pra você entrar no Insta e Porcento, como que você fazia? Já pra entrar? Pra entrar. Porque eu lembro que a turma não lembra, tipo, chegava em reunião, Michael Jackson morreu, Duny vai entrar. E te mandavam e pau no seu cu, velho. Los Angeles amanhã às 10 horas da noite. Sem nada. Foi com aquele teu amigo loucão também, aquele malucão, aquele doideira. Ele foi com você. Foi o André que foi. O André. O André Machado. O André Machado. O André em todos. Não, é, teve um outro doido que foi. Vale a pena a gente falar uma coisa, assim, quando a gente faz esses quadros do Pânico, você vai fazer a Mauri ou qualquer quadro que você vai fazer os 5 Maneiras, a edição, a gente já falou aqui várias vezes. Isso é maravilhoso. O cara salva pra caramba. Ou te fode ou salva. É, mas no caso assim, todos os caras que eu gravava, porra, o André, ele é um cara que tem... Mas ele te fodeu, né, no... Eu acho, na Amy Winehouse, que ele ri, que você bota a mão no peito. Ah, mas o cara tá lá no meio do da... Aquele ele põe você aqui, ó. Ele ficou nervoso, né, cara? Não, ele começou a rir. Eu acho que no final foi legal. Não aguenta, é. Mas o resumo da ópera... Mas tipo do Marco, vai. Quando eu tava com ele, eu já tava garantido que eu sabia que ele sabia... Ele ia me ajudar a construir uma historinha, sabe? Uma narrativa linear. Tipo um filminho, ó. Roteiro, né? Um roteiro. Isso é muito importante. E eu já falei, cara, se não der certo, eu vou reportar o que tá acontecendo, eu vou trazer uma matéria com esse cara aqui, ele é bom, é nóis. Cheguei pra André e falei, André, é o seguinte, eu vi lá na Sene... Em qual evento esse? Esse do Michael Dix. O enterro do Michael. O velório. O velório. Falei, cara, eu tô vendo que precisa ter uma pulseira e precisa ter... Você imprimiu um papel falando que você recebeu, porque foi um sorteio pra tá nesse evento. Tá. Falei, a gente não tem esse papel. Não tem a pulseira. Não tem uma pulseira. Fica com o terno assim. O tempo inteiro, você vai mostrar o seu braço pra qualquer segurança, mostra rápido e olha reto. Não olha pra trás. É isso que a gente precisa fazer aqui. Porque nos Estados Unidos, pô, você sabe, não dá pra argumentar muito com o cara, não, eu tô com a pulseira no carro. Não, não tem. Não tem conversa. Não tem conversa. Então é vácuo. Então eu falei, vamos no vácuo. A hora que o cara olhar pra trás, você mostra seu pulso e beleza. A gente foi fazendo e passando por várias. Eu vi uma equipe da TV japonesa, uns caras do Japão, cobrindo a parada. Falei, cara, vamos grudar nesses caras. Os japoneses andando lá, segurando caixa. E ser junto. Fui passando com eles nesse esquema. Porque o primeiro mostrava a mão, a gente já tava naquele bolo. Cheguei perto do Staples Center. O André tava... A gente meio que se perdeu. Falei, cara... Vocês se perderam? A gente se perdeu, cara. Caralho, Dani. Bola, tava com um celular só pra gravar. Um iPhone 1. Um iPhone 1. Um iPhone 1. E aquela bateria que já tava... Doze minutos a acabar, velho. Falei, meu Deus. Fudeu. Eu tava fazendo um negócio meio pra mim, né? Não tinha como provar. Imagina o teu desespero, velho. Fui tentando. Aí eu falei, tinha aquela catraca, detector de metal. Tinha a polícia, o caramba. Pra entrar... Igual se você fosse entrar num jogo de basquete do Lakers. Já é difícil. É, os Estados Unidos é muito difícil. É muito difícil. É, muito. Aí eu falei, vou tentar nessa de dar vácuo. Passar pelo lado da catraca, do negócio, detector de metal. Óbvio, tentei passar, meu. Veio uma tia, já gritou. Veio três caras. Eu, meu Deus do céu. Vou ser preso, né? Eu vou ser preso. Eu, sorry. Já dei um... Saí. Falei, meu. Não vai dar pra entrar nesse lugar. Nem a pau. Porque, meu, eu tenho detector de metal. Aí eu pensei, eu falei, cara... Esse evento vai entrar celebridade pra caramba. Olha, aonde que é o red carpet? Aonde é o tapete vermelho que os caras vão entrar? Comecei a dar a volta no estádio inteiro. Falei, meu, tem um lugar. Eu vou achar. Eu vou achar esse tapete vermelho. Aí, bicho, eu olho assim. Eu falei, nem fudendo o Mike Tyson. Falei, Mike Tyson? Caralho. Porra, o olhão, né? O olhão já... Falei, meu, o Mike Tyson tá entrando aí. Aí eu vi o tapete vermelho, o Mike Tyson entrando. Não tem todo esse esquema pro cara. É mais sussa, né? Sim, sim, sim. Sabe o negócio que separa a fila de cinema? Aquela cordinha. Meu, eu peguei a cordinha, só puxei assim. Entrei, tinha uma escada rolante. Falei, meu Deus do céu. Meu, caralho. Ih, eu entrei. Eu entrei no Staple C. Puta, eu entrei, entrei. Ah, entrei. Entrei no Staple C. Caralho, velho. Aí tem as cadeiras que são meio marcadas ou não. Precisa sentar. Olhei pro celular e falei, puta, mano. Tô com pouca bateria. E agora? Como é que eu vou filmar? E ser perdido do André? Perdido do André. Comecei a grudar em todo mundo. Aquele meu jeito, né? Que eu falo com a mão. Bom, você me conhece. Lá nos Estados Unidos é muito esquisito você encostar nas pessoas. Não pode encostar. Turma não gosta. Eles odeiam o que põe a mão. E é um puta Serginho malandro. Hello. Você é amigão. Os caras assustados. Puta brother, né? Aí eu falei, meu, pedia pra... Não, e sem contar que era um velório, irmão. É, mas nesse... Não era uma festa. Era um funeral. Esse caso... Esse caso tava uma coisa muito legal, porque era uma cerimônia de show. Então tava a Mariah Carey, era... Civil Order. Foi do caralho. É, pô. Foi um funeral. O americano faz isso. Eu falei que você riu de mim. Não, eu tô dizendo. Eles fazem festa. Mas é um bagulho triste, velho. Sim, mas é bonito. Ninguém tá... É que o conceito de morte é diferente. É. Ah, sim. Mas depende do lugar. A Mariah Carey é... Mas assim, honesto. Sem falar... Tava legal. Tava um evento que tava... Óbvio que teve essa parte que... Porra, tá filha do cara. É horrível. Eu falei... Porra, não tenho como filmar. Comecei a pedir pra uns caras. Aí tinha um cara. Eu conheci um mexicano. Falei em inglês com ele. Alguma coisa... Ele tava com uma câmera fotográfica, irmão. Câmera de vídeo. Quadradinha. Quadradinha. Falei, posso te pedir um favor? Você me filma um pouquinho aqui? Porque só pra depois você me manda. E, meu, não tinha WhatsApp. Então, mas como você me manda? Tô falando de 2009. Por e-mail. Por e-mail. Eu fiz o cara anotar o e-mail. Você confiando nos caras. Cara, eu pedi pra muita gente me filmar, tá? E eu dei o e-mail pra umas 10 pessoas que eu conheci. E, puta... Aí me mandaram... Cara, como você é louco, velho. Calma, me mandaram o e-mail com o vídeo. E aí, com a genialidade da edição, dos caras que... O da André, eles conseguiram montar bem legal. Mas o que aconteceu? A resposta. Pra você sair, eu falei... E agora, bicho? Como é que eu vou embora dessa porra? Você entropelou a área VIP lá. Eu tinha uma carteirinha da Jovem Pan. Sabe aquela da Catraca? Puta MacGyver. Falei, eu vou colocar... A branquinha. É, aquela azulzinha. Falei, eu vou colocar no meu terno meio aqui, que é meio que... Funcional. Sim, sim. Pelo menos tem a minha foto pra eu andar aqui. Porque eu tava cagando de medo. Tava com o livrinho, que eu consegui pegar de algum lugar. É, e lá não é brincadeira, né? Não dava. Tava com... Puta cagaça. Aí, entrei no elevador do Staples Center. E aí, entrei no elevador. Tinha policial, segurança e eu no elevador. Daí, eu falei... O cara apertou um S. Eu falei... Ah, vou embora, né? Agora, vou tentar sair. A hora que eu chego, assim, no S, o cara falou... Do you work here? Você trabalha aqui? Falei, I work here. Do you work here? Ele... Eu falei... Você trabalha aqui também? Ele... E aí, eu falei... Excuse me. Beleza. O cara ficou tipo... Deu um miguezão. É, deu um esporra no cara. Deu um esporra, porque lá nos Estados Unidos, se você não tiver uma boa argumentação, se você falar com medo, ferrou. Você gaguejar, é? Então... Você deu o tipo... Cala a boca, você bosta. Não, não. Ó, teu café tá aí, só pra não... Não, já tá frio. Eu falei... Pô, vou entrar. A hora que eu entro, bola, eu tô atrás do palco do Staples Center. Caralho, Dani. Eu falei... Meu Deus. Onde que eu vim parar? E o caixão do Michael lá, né, meu? Não, o caixão em cima. Puta que pariu, velho. É uma história que eu contei uma vez. Eu vi, eu falei... Caralho, o Steve Wonder tá aí, mano. Vou tirar uma foto. Pô, o Steve Wonder... Você encontrou uma vez o Steve Wonder... Cara, não acreditei. De loja de tênis. De loja de tênis. Eu falei... Steve Wonder? Nem fuder. Nem fuder. Eu falei... Porra... Falei, cara, vou tirar uma foto com o Steve Wonder, né? A bateria já tava uma merda. Falei... Pô, alguma coisa eu vou tentar. Cheguei... Porque eu só... Eu não podia mais filmar. Eu lembro que o celular... Zero. Uma foto eu vou tentar tirar com o cara. A hora que eu cheguei do lado do cara, lá, com os dreads, assim... Com os dreadzinhos. Oclinho. O cara olhou assim pra mim. Olhou assim. Olhando com segurança, né? Não, era um cara que parecia o Steve Wonder. Ah, não era? Eu falei... Não é o Steve Wonder. O cara tá me enxergando. Hello? Puta que pariu. Oh, sorry. Não, eu encontrei. Tanto que quando eu vi assim, ó... Assim, eu sentado aqui, ele aqui. Eu olhei e falei... Caralho. Eu tô bem louco, cara. Uma loja, né? Uma loja de tênis em Los Angeles. Puta, eu ia apanhar do insegurança pra tirar a foto. A gente ia entrevistar o Jack S. Assim, cara. Aquele aqui, eu aqui. Ele sentado. Dois gigantes do lado dele. Ele é o maior de todos os tempos. Gigantes. Dois caras gigantes. Eu falei... Eu levantei de meia. O Giba tava lá fora, o câmera. Eu falei... Giba, vem aqui comigo. É o Steve Wonder. O Giba entrou e falou... Caralho, é o cara. Eu não tive nem a manha de pedir uma foto. É muito louco. Trava quando você... É porque lá é diferente. Não, eu travei. Não é que eu tava vendo o chequinho de Jesus. Porra, o Steve Wonder, caralho. E ele ficou... Eu ia dizer que era filho do Gilberto Gil, caralho. De Havan. Eu falei... Meu Deus do céu, velho. Você é muito... Gilberto Gil. Filho de Gilberto Gil. Mas e se o Carioca falou de você no VMB, que você foi atrás, ele falou, puta, agora o Dani... Isso, toda vez que você fazia essas matérias, eu pensava a mesma coisa. O quê? Eu falava que você é muito fodido, cara. Obrigado. Muito, muito, muito. Mas como é que tu saiu dessa porra? Boa. Bom, aí não era o Steve Wonder. Começou o We Are The World. E eu lá com o meu terninho preto. Eu falei... E tinha um negócio, que isso é muito foda, de fazer o quadro, que eu falava, cara, vai ser o... Você sempre vai pensando no a mais. O ápice vai ser isso. Agora eu entrei... Você queria entrar na transmissão já. We Are The World. No mundo inteiro, eu vou grudar no We Are The World. Porque foi subindo uns caras, sabe? We Are The World. Vai subindo os caras. Coralzinho. Coral. Os artistas. O Steve Wonder verdadeiro. Falei, agora é nóis. Falei, puta, velho. Eu não vou. Eu não vou. Travou minha perna. Eu falei, meu, eu tô louco. Você tá louco. Eu vou tomar um tiro. Não vale a pena. Você tá louco. Já tem a materninha. Já pensei. Vai tomar a surda. Já tá bom. Aí fiquei assim, parado. Veio o discurso da filha do Michael Jackson, que é a Paris. Aí foi triste. Pra caralho. Foi muito triste. Eu falei, bicho, eu comecei... O Michael Jackson eu já contei várias vezes. Pô, fã pra caramba. Primeiro show que eu fui na minha vida. Lembrei eu com o meu pai. Fiquei mal assim, tipo, emocionado de estar lá. E falar, cara, preciso ir embora daqui, pelo amor de Deus. Já fiz, né, minhas coisinhas. Os negros estavam fazendo o discurso. Eu falei, puta, agora, meu, eu vou embora, né? Porque não tem mais. Eu falei, ah, vou por trás. Eu vi o palco, onde eu tava, eu vou dar a volta e vou embora. Eu olhei atrás do palco. Juro por Deus. Eu não gravei isso na matéria. Eu não tenho nem como provar isso. Sai a família inteira. Caixão do Michael Jackson. Os irmãos. Caixão brigando de ouro. Eu lá, com os caras meio rezando. Eu, cara, e aí, meu? E aí que eu, sei lá, o que eu faço? Você fica pensando, matéria, momento da minha vida. Mas você não podia gravar, você não podia fazer nada. Eu falei, cara, eu não tenho muito o que fazer aqui. Bater uma foto, cara. Então eu vou, sei lá, rezar. Deu uma rezada mesmo em hebraico, um shmai israelo assim. Puta, agradeci que eu já tava lá dentro. Vi o Mike Tyson. Colei no Mike. De novo. De novo. Puta. Hi, Mike. Já mandei um hi, Mike. Have you ever been in Brazil? Ah, você foi pro Brasil. Ele disse, ah, beleza. Saí com o Mike Tyson. Porque eu fiquei do lado dele. Você saiu com a turma. A turma tava indo embora. Aí saí com o Mike Tyson. O André tava lá fora. E aí ele consegue me pegar. Eu tenho uma imagem na matéria que eu tô saindo com o Mike Tyson. E assim que foi, cara. Muito louco, né? E você conseguiu sair ileso desse evento. Cara, foi uma emoção. 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 Foi uma emoção.